Então, se você tá treinando e você não pode perder nenhum round, porque, pô, porque não, eu só vou acontecer, eu não vou aqui perder pra qualquer um treinando comigo. Quando você faz isso, você não evolui, porque você vai jogar sempre na zona de segurança, então você nunca vai testar algo novo, porque você tem medida errada, porque isso é o que você faz na luta. Você não testa algo novo na luta, porque pode dar errado, você testa no treino e quando ele tá bem encaixado, você solta na luta. Mas já aconteceu algumas vezes de eu nocautear alguns homens no treino, se eu não me engano foram quatro ou cinco, e todos, se eu não me engano, com a perna esquerda, o chute com a perna esquerda. Com a mão eu já bambiei, mas eu parei, não foi tipo um e o cara caiu, já bambiei, aí eu parei e esperei a pessoa recuperar, retomar a consciência. Mas assim, coisas de luta que acontece, e eu sempre gosto muito de conferir mesmo, né, a gente, eu sempre falo isso com a galera, luva de MMA, você treina técnica, mas pelo menos uma vez por semana a gente bota o luvão na mão, bota a cadeleira dura, a joelheira, a protuveleira, e vai pros cinco minutos sem perder a amizade, porque é bom. Eu gosto, eu me divirto, e eu gosto de treinar com atletas homens, porque eu me sinto mais confortável pra bater. Dessa última vez, nesse último camping meu, eu trouxe até três atletas de fora, dos estados de fora, e são atletas que vêm, uma até bem grande, né, uma que tem 1,80m, pesava 84kg, uma outra que tem um grapple absurdo, que já até lutou no contender, que é a Claudinha, e uma outra que tem um kickbox, que é um atleta de 71kg, mas tem um kickbox excelente, foi campeã brasileira de kickbox. E foi um camping que eu me diverti, porque ao mesmo tempo que, porque quando você treina muito com um homem, você também fica muito reativa. Eu treino com o Fernando Bendesca, ele é o número um do Brasil hoje, o cara tá, é o dono de um trono do SFT, provavelmente em breve vai tá no contender. Um cara muito duro. Então, quando você treina muito com um homem, te deixa essa parte boa, mas também te deixa muito reativa, porque a explosão muscular de um atleta masculino, e de um atleta feminino do mesmo peso, é diferente. Então, por mais que eu seja muito forte, a recuperação dele entre um round e o outro é melhor do que a minha, porque isso é genético. O tempo de entrada, de entrar pra derrubar e voltar, e entrar de novo e derrubar, e entrar de novo e derrubar, de um homem é maior do que de uma mulher. Vocês recuperam muito mais rápido, porque vocês têm testosterona mais aguçada. Então, isso acaba causando o quê? Isso tava me deixando um pouco reativa, porque quando eu ia lutar com as mulheres, eu achava que elas iam entrar com a mesma explosão muscular que um cara entrava pra me derrubar. E isso te deixa mais travado, você não solta o jogo, você fica sempre na defensiva, entende? Você tá sempre assim, tá, ele vai entrar agora, eu vou defender, depois eu bato. E aí você acaba que não bate. E aí, quando chegava na luta, eu via a mulher paladra na minha frente, mas eu tava esperando ela entrar rápido. E aí eu também não batia. E quando ela entrava, eu falava, caramba, é essa velocidade, você vai entrar? Só que até destravar a minha cabeça durante a luta, às vezes, eu não soltava o jogo. Então, foi onde a gente teve essa ideia de trazer as meninas. E trouxemos atletas com nível altíssimo. Cada um da sua área, mas nível altíssimo. E aí foi onde eu consegui soltar mais o jogo, botar mais volume, botar pressão, né? Meu marido sempre falou isso comigo, ele falou, cara, você tem a mão muito pesada, você tem que começar a marchar pra dentro e bater, porque ninguém vai ficar em pé na sua frente, entendeu? E aí foi, ele trazendo as meninas, é diferente você botar a mão na mulher, o jeito que ela reage é diferente. E as meninas começaram a cruzar o golpe, muitas das vezes, né? Tipo, você conectava a mão as meninas, você via que ela sentia e eu recuava um pouquinho, mas dava pra entender ali que se fosse um cara, teria absorvido muito melhor e talvez eu não teria tanta confiança naquele golpe. Então, isso foi me ajudando muito nas entradas de queda, porque eu conseguia ver muito mais fácil brigar, defender, reverter as posições com muita mais facilidade. Então, é isso, é um ponto muito positivo treinar com o homem, nessa parte de off-camp, por exemplo, eu gosto de treinar com o homem, grepe, eu gosto de treinar com o homem, principalmente o sem kimono, que são muito dinâmicos, muito explosivos, isso me deixa muito explosiva também. Trocar a porrada, botar o luvão, sai na mão, mas quando você vai fazer um camp e montar uma estratégia, eu acredito que o ideal realmente é que você tenha alguém que tenha o mesmo sexo que você, é a mesma proporção física que você ali, tanto que eu sempre trago atletas mais pesadas ou o mesmo peso que eu, e que tenha ali uma experiência boa também de luta, que traga essa dinâmica de boa pra mim. E é isso, foi o primeiro camp que eu contratei as meninas pra fazer e eu achei incrível. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu treinava com as americanas lá, mas elas fugiam de mim nos spars, e aí, no final das contas, eu estava treinando com os caras porque elas não gostam muito de treino duro, e aqui no Brasil isso é uma qualidade, as atletas brasileiras são difíceis demais, são tudo porradeira. Então, cara, você pode estar ali batendo nela, ela vai continuar atrando pra dentro de você, são muito porradeiras aqui no Brasil, elas não respeitam a mão de ninguém, não me respeitam por ser um atleta do UFC, e isso é muito bom durante o sparring. Só que lá fora não, lá fora eu treinei com atleta russa, com atleta da China, com americana, com australiana, cara, todas elas recuam, quando eu conectava a mão, elas recuavam, aí na hora de fazer o sparring, eram cinco rounds, elas sumiam da minha reta, e eu ficava assim, tipo, cadê todo mundo? Aí meu marido, tipo, ir lá e conversar com o dono da academia, e falar, cara, cadê as meninas do peso? Eu tinha, tipo, seis atletas do meu peso, na hora do sparring, elas sumiam de pé de mim. E aí eu tinha que fazer três rounds com meninos, e com muita dificuldade, ali, eu arrumava duas pra fazer ali comigo também. Então foi um dos motivos pelo qual eu falei, cara, eu não vou ficar aqui nos Estados Unidos, eu vim aqui pra treinar com mulher, nem mulher tem. E aí eu voltei pro Brasil, e aqui eu contrato as meninas pra vir treinar comigo. Porque aí eu escolho a atleta que eu quero, tipo, ó, essa aqui tem um perfil parecido com a minha adversária, ou é uma atleta dura, tem um jiu-jitsu muito bom, essa é muito boa, isso vai me dar trabalho. E aí a gente traz as atletas que tem, principalmente, isso foi muito comentado no meu camp, todo mundo me mandava muito, tipo, caramba, você arrumou essas mulheres, parece um dinossauro. Mas é porque eu prefiro treinar, assim, porque eu traria essa dificuldade do físico delas pra mim, entendeu? Eu não gosto de treinar com gente menor que eu. Então eu realmente busquei as mulheres que eram até mais largas que eu, foi bem engraçado, assim, a foto, todo mundo comentava isso. Música 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 Música